Bacana, muito bacana. Pessoal da organização, mudou alguma coisa o número de inscritos? Qual foi o número total de inscritos até agora? Acho que era 120 e pouco, 124. 124 inscritos de 19 estados. Então, Fernando, pode botar para gravar? Está aparecendo aí a apresentação? Está aparecendo. Antes de você projetar, desprojeta um pouquinho, só para a gente conversar rapidinho, Luiz. Parar na apresentação? Pode interromper a apresentação para a gente conversar rapidinho. Ah, está certo. E você já projeta. Pronto. Bom, pessoal, então, oficialmente, boa noite. A gente está começando a segunda palestra do nosso ciclo de palestras sobre desertificação. Então, quem pôde estar aqui na semana passada, viu uma palestra muito legal e muito técnica sobre aspectos gerais de desertificação com relação à definição, com relação a características hídricas, fisico-químicas do solo. Foi muito interessante. E hoje a gente vai conversar com o professor Luiz Aquino. Então, o professor Luiz César Aquino, ele é professor da UFESA, é engenheiro agrônomo, formado pela Federal do Ceará e tem mestrado e doutorado em engenharia agrícola pela Universidade de Labras. Então, o professor trabalha com... Ele tem grande expertise em hidrologia do semiárido e hoje vai conversar com a gente sobre outras relações de desertificação na nossa região do semiárido. Esse tema a gente escolheu, os alunos do PET escolheram, por ser um tema muito presente para a gente que mora nessa região de baixo regime de pluviosidade. Então, a gente tem secas aqui a cada certo intervalo de tempo. Então, é uma região com pouca água. Então, dessa forma, a desertificação para a gente é uma coisa muito importante aqui. Então, daí os alunos do PET que propuseram essa temática e a gente está fazendo esse ciclo de três palestras sobre desertificação. Então, como eu gosto de falar sempre, Luiz, esse ciclo de palestras é desenvolvido pelo PET, PET de engenharia e de pesca. Eu sou o tutor do PET. E a gente tem 15 alunos por trás dessa organização que estão tocando as atividades online do PET, particularmente nesse período agora de pandemia, onde tudo virou online. Então, como sempre, eu deixo os parabéns para eles. É um evento bem organizado, com todo carinho, para que todo mundo saia contente e com certificados na mão. Então, eles fazem tudo. Eu só discuto pequenas besteirinhas com eles e participo dessa abertura das palestras. Então, parabéns, meus pupilos. Mais uma vez, tudo saiu direitinho, tudo em perfeita ordem. E, professor Luiz, seja bem-vindo. Se quiser falar um pouquinho sobre a sua formação, a sua expertise, antes de começar a palestra, fica à vontade. A palavra está contigo. Muito obrigado. Gostaria de agradecer à Larissa, que entrou em contato comigo, e a todos os alunos que estão envolvidos na organização desse evento do PET. Fiquei muito lisonjeado com o convite, aceitei de cara, porque tudo que os alunos organizam, eu nunca nego. Eu sempre, quando eles me procuram, eu sempre me pontifico de cara, porque eu acho que só a intenção deles organizarem esse tipo de evento já é extremamente valiosa dentro da universidade. Então, eu agradeço e parabenizo ao mesmo tempo. Agradeço a confiança e parabenizo ao desenrolar do evento. E também ao professor Cristiano, que é o tutor desse projeto. O PET é uma coisa sensacional dentro da universidade. Às vezes, muitos alunos nem conhecem, desconhecem a ação do PET, por falta de conhecimento mesmo, mas é uma ação importantíssima dentro da universidade, que dá uma visão para o aluno. Então, eu já fui PETiano também e sei o quanto é legal, é bacana participar do PET. Então, como o Cristiano falou, eu sou Luiz César, sou formado, sou engenheiro agrônomo, mas eu sou aquele engenheiro agrônomo ambiental, né? E não fui para o setor produtivo, enfim, não fui trabalhar com produção agrícola, mas sim na parte ambiental com recursos hídricos. Então, desde o terceiro semestre da graduação, ainda era monitor da disciplina de meteorologia agrícola, meteorologia agrícola, né? Que na UFESA é climatologia, mas é a mesma coisa, só a nomenclatura que diferencia. Então, desde essa época, eu já comecei a me interessar por recursos hídricos, bacias hidrográficas. E aí, do terceiro semestre da faculdade em diante, eu já fui trabalhando com isso, fiz o meu mestrado dentro da área de recursos hídricos, fiz meu doutorado dentro da área de recursos hídricos, e por alguns anos eu dei aula de irrigação, dei aula de máquinas agrícolas, quando eu era professor do Instituto Federal, por cinco anos eu fui professor do Instituto Federal, mas aí desde 2011, quando eu entrei na UFESA, que eu leciono essa disciplina de bacias hidrográficas, que é o conteúdo, digamos assim, a expertise, como o professor Cristiano falou, né? Que eu tenho a minha carreira acadêmica inteira. Então, desde a graduação até o doutorado, eu sempre trabalhei com isso, minhas publicações, meus artigos sempre são nessa linha, né? De recursos hídricos, e aí foi quando eu vim para a UFESA em 2011, acabei voltando, retornando para essa área, que eu fiquei parado por um tempo, dando aula de máquinas agrícolas, né? Meio que fugi um pouco da minha ossada. Mas eu vou passar aqui o material, vou compartilhar com vocês os slides, de uma apresentação que eu preparei, dentro da proposta que a Larissa me falou, ela me disse que era um evento, que teriam três, se eu não me engano, três apresentações, né, em semanas distintas, sobre desertificação, e que a primeira delas ia falar uma parte mais teórica, mais introdutória, sobre a desertificação, e que se eu podia abordar a questão dos efeitos da desertificação em bacias hidrográficas. E aí eu fiz uma apresentação, não tem como a gente falar um pouquinho de definição, mas é muito rápido, são poucos slides, tem muita figura. Eu vou falar um pouquinho, mas depois eu vou mostrar mais imagens, né, dos efeitos desse fenômeno dentro de uma bacia hidrográfica. A apresentação já está aparecendo para vocês aí? Por favor, me confirme alguém. Tá, 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 aparecendo. Tem alguém que está com o microfone ligado, que está dando uns picotes assim. Eu vou... Pronto, então a apresentação está ok, né? Qualquer coisa aí pode ligar o microfone e interromper se a internet cair, alguma coisa. Bem, então a proposta que a Larissa me fez, né, o efeito da desertificação na disponibilidade hídrica de bacias hidrográficas na região semiárida. Por que na região semiárida? Porque esse processo, embora ele aconteça em outras regiões subúmidas, por exemplo, mas ele é mais acentuado em regiões semiáridas, porque um dos motivos que, digamos assim, da natureza, né, físicos, para que propicia a desertificação, são as condições climáticas, e as condições climáticas severas, como a nossa, né, de baixa pluviometria e altas taxas de evapotranspiração. Então, esse fenômeno de desertificação, ele é muito mais comum em regiões áridas e semiáridas, embora ele aconteça também em regiões úmidas e subúmidas. Na região de Porto Alegre, por exemplo, você tem problemas de desertificação no entorno da Lagoa dos Patos, né, causados por motivos diversos, depurações antrópicas, mas que também aparecem lá esses fenômenos, embora não sejam em grandes proporções, nem com tanta frequência como acontece aqui para a gente, nessa região semiárida, certo? Então, esses efeitos são basicamente, em termos de bacia hidrográfica, os efeitos mais drásticos sentidos pela população, é a disponibilidade hídrica, é a redução da disponibilidade hídrica. Então, quando a gente fala de disponibilidade hídrica, é o quê? É volume de água com qualidade suficiente disponível para a população residente naquela região. Então, eu posso ter água de qualidade, mas a população ser muito grande, e aquela água não atende àquela demanda, então eu não tenho disponibilidade hídrica. Como eu posso ter muita água em uma população muito pequena, e eu tenho uma grande disponibilidade hídrica, no caso da região norte, por exemplo. Então, a partir do momento que esse efeito, ele acontece dentro das bacias, ele altera essa disponibilidade hídrica, tanto em termos quantitativos, que eu vou tentar mostrar isso para vocês, como em termos qualitativos. Então, a desertificação, ela ataca os recursos hídricos em dois sentidos, tanto na qualidade da água, como na quantidade, certo? Então, antes de falar, eu vou fazer essas breves definições aqui rapidamente. Primeiro, definir o que é a desertificação. Então, uma das primeiras definições mais palpáveis foi na Agenda 21 da ONU, onde se definiu a degradação da terra nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas, secas, resultante de vários fatores, incluindo as variações climáticas e as atividades humanas. Então, a desertificação por si só é um fenômeno natural. Isso tem que, a pessoa tem que ter noção disso. A desertificação não é um fenômeno, não é um processo causado pelo homem. Ele é um processo acelerado pelo homem, certo? Então, é um processo que acontece naturalmente em condições áridas e semiáridas, exatamente em função da fragilidade hídrica desses ambientes. Então, qualquer perturbação que você causa nesse ambiente, você pode levar ao início de um processo de desertificação. Agora, nossas ações antrópicas aceleram esse processo. Então, um processo de desertificação, que pode levar décadas para se consumar, de fato, numa região de forma natural, sem interferência antrópica, com a ação do homem, você pode ocasionar esse processo em meses. em pouco tempo. Então, a gente, as nossas ações, elas aceleram esse processo. Então, como eu disse, é uma ação natural que corre em função do clima, certo? Principalmente pela falta de chuva e pela elevada evapotranspiração, ou seja, pela elevada demanda do clima, da atmosfera, né? A demanda de evapotranspiração da atmosfera. Então, quando você tem uma região que chove pouco e tem alta demanda evapotranspirométrica, é uma região altamente suscetível às condições de desenvolvimento vegetal. As plantas, elas não têm um bom desenvolvimento, é tanto que muitas desses vegetais, eles se adaptam a essas condições, né? Então, a gente tem as plantas cãs, por exemplo, as crassulaças, que elas se adaptam a essa condição de pouca água e alta demanda, né? Climática. Então, as condições naturais de clima em si já são ruins. Quando a gente fala especificamente do Nordeste brasileiro, aí a gente tem um outro fator também que interfere bastante nessas condições para acelerar esse processo de desertificação, que é a pedologia. Então, a gente tem 70% do semiárido brasileiro, em torno disso, são de solos cristalinos, solos rasos. Quando eu falo cristalino, aí você pensa naquele solo de origem vulcânica, né? De muita pedra, muita rocha, solos rasos, com camadas de solo pequenas, né? O sistema radicular não consegue desenvolver. A água, quando o precipito ali, não infiltra, não consegue armazenar esse lençol, não consegue acumular água no seu subsolo. E aí, as plantas não têm acesso a essa água e acaba sendo uma condição muito mais severa. Além da condição climática, tem a condição pedológica, que acelera também, quando a gente fala especificamente dessas regiões semiáridas, que na maior parte tem essas condições de pedologia, né? Então, são fatores edafoclimáticos, edafo de solo e climáticos do clima, que conjunto desses fatores levam a essas condições propícias à desertificação, certo? Então, imagine que não existe ação antrópica, que no semiárido não existisse população nenhuma, fosse uma imensa floresta de caatinga, né? Então, as condições climáticas e edáficas já eram propícias à desertificação, né? De forma natural. Porém, o homem chega e começa a desenvolver as suas ações, né? Ali naquelas regiões, e aí essas ações antrópicas, elas aceleram esses processos. Que ações seriam essas? Aí a gente começa, principalmente falando aqui de Nordeste, né? A irrigação. Um dos fatores que mais causam desertificação, hoje, no Nordeste, são desmatamento e irrigação. Basicamente, ali, ficam brigando para ver quem desertifica mais, né? Por motivos distintos, mas ambos são fatores altamente agressivos. A irrigação, principalmente, por conta da salinização. Como a gente tem aquela condição de pouca chuva e alta demanda evapotranspirométrica, então, o solo, a chuva que cai é insuficiente para lavar os sais do solo, e a evapotranspiração demanda muita água do solo. Então, a partir do momento que você está irrigando ali, diariamente, você fast irriga, né? Você irriga e aplica adubos, então, aquela evapotranspiração excessiva vai fazendo com que a água do solo vai evaporando, os sais vão ficando e esse solo vai salinizando. Então, o solo no Nordeste, ele é capaz de salinizar em um ano, se a irrigação for mal manejada, certo? Então, isso é um grande problema. A gente tem, por exemplo, aqui em Morada Nova, no Ceará, vizinho aqui, um perímetro com milhares de hectares abandonados, né? salinizados. Era a cultura do arroz que se cultivava lá e que hoje são áreas abandonadas, que não cresce nada, né? Só o perrichil. Perrichil, para quem não conhece, é aquela plantinha que dá em regiões salinizadas, em solos salinos, né? Próximo de litoral, enfim. E nessas áreas, essas plantinhas são os únicos seres que sobrevivem, né? Semelhante, a gente tem casos aqui no Açul, aqui pertinho da gente, no Baixo Açul, no perímetro irrigado do Baixo Açul, de vários lotes salinizados. A gente fez um trabalho de dissertação recentemente lá que detectou isso, do Aslan, Aslan Todayoshi. Ele fez um trabalho lá que a gente estudou essa questão da salinidade aqui, aqui do lado da gente, certo? Enfim, exemplos de áreas salinizadas em Petrolina, no Nordeste inteiro, que levaram a processos de desertificação que estão em andamento, ou alguns já consumados, como é o caso lá de Petrolina, é o que não falta, certo? O desmatamento é um outro fator também crucial, porque se você está numa região que tem pouca água, que tem um clima que demanda bastante, aí tem lá um vegetal que consegue se adaptar minimamente e está sobrevivendo. Você chega e desmata aquele vegetal para fazer lenha em padarias, como acontece muito isso, principalmente nas capitais, o interior desmata para levar lenha para as padarias das capitais, isso antes, hoje a lei mudou bastante, exige fornos industriais, mas no passado, onde se era fornos a lenha mesmo, isso era uma prática, você cansava de ver nas estradas, caminhões e caminhões carregados de madeira da Caatinga, desmatadas de forma indiscriminada e levadas para a capital. Então, numa área altamente susceptível, a gente costuma dizer a Caatinga, ela é riquíssima, é um bioma fantástico, riquíssimo, mas é um bioma frágil, não é um bioma que está, por exemplo, cerrado, é um bioma menos frágil do que a Caatinga, porque está em uma condição climática melhor, então um desmatamento lá para se recuperar, a resiliência do bioma é muito maior do que a resiliência da Caatinga, a floresta amazônica é assim, do mesmo jeito, então são áreas que têm o poder de resiliência maior, a Caatinga, ela não tem essa resiliência, então você está na região crítica, de condições críticas, de solo, de clima, você vai e desmata, a esperança daquela vegetação brotar novamente e reflorestar aquela área é praticamente nula, é muito pequena, se não houver uma intervenção humana ali, então o que é que acontece quando você desmata? Você deixa o solo exposto e aí ao invés de ser a salinização que vai causar a irrigação é o fato do solo estar exposto, perdão, ao invés de ser a salinização que vai causar a desertificação é o fato do solo estar exposto, né, então todos esses processos têm a ver com física do solo, eu acho que na palestra passada eu não tive a oportunidade de assistir, mas como o professor Cristiano falou, ele deve ter comentado isso, que ele falou das características fisico-hídricas do solo, né, então ele deve ter comentado que o fato de você salinizar, por exemplo, você compacta o solo e você afeta toda a estrutura fisico-hídrica do solo que leva a um processo de desertificação, né, a mesma coisa é o desmatamento, ao desmatar o solo, você deixa aquele solo exposto, faz com que o impacto da chuva seja diretamente no solo, não tem o amortecimento do vegetal, porque a cobertura vegetal, a interceptação vegetal, ela serve como um amortecedor para a energia cinética da chuva, então uma gota de chuva ela possui uma energia cinética muito grande, quando ela bate no solo ela desestrutura aquele solo, causando um fenômeno que a gente chama de selamento superficial, não sei se o palestrante da semana passada comentou isso, e esse selamento superficial faz com que a água não infiltre, faz com que a água escorra, e aí o geramento do escoamento superficial é que causa erosão, mais na frente eu cito esses processos, queimadas, monocultura, queimadas é um histórico aqui no Nordeste, então é uma coisa cultural, é muito mais fácil, barato você comprar uma caixa de fósforo e riscar para queimar uma área, para depois plantar ou fazer qualquer outra coisa nela, do que você desmatar manualmente ou com máquinas de forma correta, então o produtor ele tem muito essa questão cultural das queimadas, e às vezes ele vai queimar um hectarezinho para plantar e esse fogo foge do controle e acaba queimando uma serra inteira, como aconteceu recentemente lá em Quixabá, na Serra do Estevam, então isso acontece, aconteceu recentemente também aqui em Porto Alegre, acho que foi em Porto Alegre, foi de Sosa, não sei, ou Martins, acho que foi em Porto Alegre, também, mesma coisa, queimou a serra, fogo morro acima, não tem que ir seguro, então esses fenômenos, essas práticas associadas a essas condições terminam em tragédia, o monocultivo, a gente tem várias áreas desertificadas no Nordeste por conta da cultura do algodão, a monocultura do algodão, isso ficou mais para o passado, mas ainda tem hoje muito cultural isso, questão do monocultivo, pecuária extensiva, então a compactação, muito animal por área, então super pastejo, você bota mais animal do que aquela área suporta, faz com que os animais compactem aquilo dali, mineração, problema seríssimo na região de Minas Gerais, região semiárida de Minas Gerais, que quando a gente fala semiárida, a gente pensa só em Nordeste, mas o Sudeste também tem semiárida, que é ali o Norte de Minas, boa parte dele, então é questão muito séria lá a mineração, aqui também no Rio Grande do Norte a gente tem o problema da mineração, inclusive um dos núcleos de desertificação do Brasil, um dos principais núcleos de desertificação do Brasil é o núcleo de Ceridó, que está aqui no Rio Grande do Norte, e que o principal motivo desse núcleo é exatamente o desmatamento e a mineração, agora o desmatamento também está atrelado à mineração, por quê? Os camaradas desmatam a caatinga para os fornos das olarias, e olarias é pastelha, tijolo, cerâmicas, algumas pessoas conhecem como indústria ceramista, ou cerâmicas, então eles desmatam para fornecer energia para queima, para o cozimento, da teira, do tijolo, e ao mesmo tempo eles tiram a argila, o barro, digamos assim, de forma mais popular, para fazer o tijolo, para fazer a cerâmica, então os caras mineram e desmatam ao mesmo tempo, é um impacto muito grande, e aí um dos núcleos de desertificação do Ceridó, que pega ali a região de Caraúbas, Carnaúbas dos Dantas, Parelhas, enfim, ali no Ceridó do Rio Grande do Norte, um dos principais motivos desse núcleo é esses dois pontos aí, que é mineração e desmatamento, né? Uso de tecnologias inadequadas, aí cabe aqui a irrigação, né? Você usar, por exemplo, um, como é que fala, um pivô central, um equipamento de irrigação altamente tecnológico para irrigar em uma região semiárida, onde a água é escassa, onde o solo, enfim, todas essas condições, uso excessivo de agrotóxicos, de poluição do solo, né? Contaminantes do solo, que às vezes matam, são tóxicos ao vegetal, matam a planta, ao matar a planta, deixa o solo exposto, e aí se inicia um processo de desertificação. Enfim, tem vários outros fatores que a gente pode citar aqui, mas eu vou tentar ser mais rápido por causa do tempo. Quais são as consciências, as consequências sociais disso? Então, você cria áreas susceptíveis à desertificação, gerando isso aí, um movimento só no Nordeste, na região semiárida brasileira, aproximadamente 900 milhões de pessoas que acabam, perdão, isso no mundo, 900 milhões de pessoas que acabam tendo que sair das suas regiões, porque se tornam áreas improdutivas. Então, o solo que não presta mais para a agricultura, não produz mais nada. Então, eles acabam abandonando aquelas áreas, que é o que a gente chama de êxodo rural, e isso vai causar outra consequência social nas cidades, né, então vocês já devem saber com certeza de qual é isso. Então, a partir do momento que essas populações saem das zonas rurais e vão para as cidades, porque não tem mais condição de sobreviver na região rural, elas causam um problema social nas cidades, né. tem as consequências econômicas, esses dados aqui, eles estão bem ultrapassados, porque foi de uma apresentação que eu fiz há um tempo atrás, e eu nem lembro mais basicamente qual foi o ano, mas já faz um tempinho, mas serve para a gente ter uma noção, como está cifrado em dólar, né, então dá para a gente ter mais ou menos uma noção do prejuízo que a desertificação traz de forma econômica, porque além de causar todos esses problemas sociais que impactam na economia, né, diminuir renda, consumo das populações, também tem um prejuízo muito grande para se recuperar essas áreas, né, então é um custo elevado, não se recupera facilmente, existem diversas técnicas, eu podia citar várias delas aqui, ou até aprofundar, o uso de plantas, né, fitoextratoras, como a triplex, uso de matéria orgânica, lavagem do solo, lixiviação, etc, etc, etc. Tem uma série de técnicas que você consegue, eu digamos assim, com o tempo, claro que isso leva anos, em torno de 20 anos para você recuperar uma área degradada, né, a resiliência de uma área dura em torno de 20 a 30 anos, então você tem um custo para fazer isso anual, e esse custo é na cifra dos bilhões, né, de acordo com as áreas que a gente tem hoje, então, isso tem uma consequência econômica muito grande. E as consequências ambientais, que é a que eu vou aprofundar, né, além da biodiversidade, é claro, a partir do momento, como você fala, desertificação, a palavra já diz tudo, né, deserto. Então, se é um deserto, você não tem vida, ou pelo menos, espera-se que não tenha, tanto vegetal como animal, então você impacta diretamente na biodiversidade, a desertificação, ela reduz a fauna e reduz a flora, porque se não tem flora, não tem fauna, né, então é uma coisa consequência da outra, e também, se não tem fauna, não tem flora, porque a própria fauna é responsável muito pela propagação de muitos vegetais, né, então, você impacta diretamente na biodiversidade. Impacta nos solos, né, perdendo o filé do solo, a parte onde tem os nutrientes, que é aquela parte mais superficial, é a primeira que vai embora, né, então áreas degradadas perdem toneladas por hectare ano de solo, levando essa fertilidade toda embora, né, através da erosão. Problemas de salinização e compactação, os solos vão ficando salinizados e compactados, aí as plantas não se desenvolvem de jeito nenhum, certo? E esses impactos do solo vão repercutir aonde? Nos recursos hídricos, aí é onde eu quero chegar e aonde é o tema que a gente vai abordar hoje, certo? Basicamente, através do assoramento. Só que esse assoramento, além de reduzir o volume hídrico no leito dos rios, ele traz junto com ele poluição, porque se você tem uma área que está em processo de desertificação, aonde ele tem altas taxas de salinização ou de produtos químicos, né, oriundos da agricultura, poluentes, contaminantes, essa erosão vai carrear tudo isso. Não vai carrear só o solo bonitinho, vai levar tudo e tudo isso vai para a água, poluindo os recursos hídricos, né, tornando essas águas com problemas para consumo humano, certo? Então, aí só para a gente ver, a desertificação não é um problema exclusivo do Brasil, né, é um problema mundial, esse mapa aí a gente consegue visualizar em torno de 33% do planeta abrangendo aí aproximadamente 100 países sofre com esse problema, né, onde está mais vermelhinho aí e amarelinho, laranjado, são, né, aí você vê o moderado, o alto, muito alto, as condições de severidade da desertificação ou áreas vulneráveis à desertificação, certo? Quando a gente traz essa informação macro a nível global para nossas condições, aí a gente traz esse mapa aqui elaborado pelo INSA, né, o pessoal lá do INSA, que é o Instituto Semiárido, onde eles mostram a distribuição desse processo, desse fenômeno de desertificação na região semiárida. Então, você tem aqui o mapa do Nordeste e esse contornozinho aqui representa toda a condição semiárida, né, que inclusive pega aqui a região norte de Minas. Então, se está no azul, se está no branco, digamos assim, está na condição de não processo de desertificação ainda, certo? No azul é um processo de desertificação identificado já de forma moderada, o amarelinho já um forte processo de desertificação e o vermelhinho muito forte. E aí, você observa os vermelhinhos onde é que acontece, né, você tem aqui no Ceará, Iralçuba, eu não sei se o cursor do mouse está aparecendo para vocês, mas aqui no mapa do Ceará, esse vermelhinho maiorzinho aqui é a região ali por trás de Iralçuba, né, por trás de Itapipoca, então ali você tem um vazio hídrico por conta da serra de Itapipoca, além de ser semiárido, ainda você tem a condição de vazio hídrico e aí você traz essa área altamente susceptível e a Iralçuba é um dos núcleos, eu acho que é o pior dos quatro núcleos brasileiros de desertificação, né, se não for o pior é brigando para ser o pior ali com Gilboés, acho que são os dois núcleos que estão na condição pior. Aí você tem aqui no Rio Grande do Norte, a região do Ceridó, aí aqueles municípios que eu já citei, né, e o motivo, pegando também a Paraíba, basicamente dentro da bacia do Piranhas Açú, né, que nasce aqui nessa região e desce para cá. E aí você tem aqui, que chama a atenção também, na região de Petrolina, Juazeiro, na Bahia, né, divisa ali Petrolina, Juazeiro, que aí são motivos diferentes, certo? Iralçuba, desmatamento para fornos de padarias em Fortaleza, né, por décadas, certo? Ceridó, já falei, né, a questão das alarias, e na região de Petrolina e Juazeiro, aqui na Bahia, o motivo principal é a salinização, é a irrigação, certo? Então, são grandes perímetros irrigados ali naquela região e que têm trazido esses problemas de salinização. Aqui, alguns desses núcleos, algumas imagens, eu vou passar rapidamente, né, Gilboés, no Piauí, então, é triste uma imagem dessa, né, olha essa imagem aqui, é chocante, né, você não vê, é uma planta aqui, outra lá, não sei aonde, e o solo completamente exposto, várias vossorocas, várias estruturas de erosão em alto nível já, ocorrendo, né, vossorocas grandes já. Ainda na região de Gilboés, né, vossorocas grandes, profundas, né, então, várias áreas, aqui, um dos motivos principais da região de Gilboés, no Piauí, é superpastejo, né, um dos motivos principais lá da desertificação, é muito animal, a capacidade de suporte do solo, muito abaixo da quantidade de animais que ficam pastando, né. Ainda em Gilboés, olha o leito do rio, praticamente desapareceu, né, toda assoreada, então, isso aqui era um rio, era não, é um rio, né, você vê o leito do rio todo desmoronado, todo desbarrancado, aí eu vou falar mais na frente, que é por conta das altas vazões que são geradas nas épocas de chuva, exatamente por conta da presença dessas áreas desertificadas, né, e o leito do rio assoreado, onde deveria ter água, só tem areia, né, praticamente cobrindo até a passagem molhada aqui. E aí uma imagem de satélite de Gilboés, aí você tem noção do estrago, da desertificação na região, né, então isso aqui mais acinzentado, mais escurinho, resquícios, restos de caatinga, né, e aqui uma área imensa desertificada, onde você conta as plantas, né, uma aqui, outra aqui, outra lá, então você vê que a vegetação, aos poucos, vai desaparecendo, então isso aqui é uma imagem terrível, se você for no Google Earth e procurar lá a região de Gilboés, você vai ver isso aqui, isso aqui é só um recorte de um ponto lá que eu peguei, que eu achei mais, mais grifante, mas você vê isso daqui em vários cantos daquela região. Aqui no Ceridó, né, as olareias, aqui as telhas, etc e tal, vou passar rapidamente, aqui em Iraussuba, né, aqui em Cabrobró, no Pernambuco, então você vê o solo exposto, né, tudo, vou passar ligeiramente, aqui em Cabrobró, em Pernambuco, aqui são fotos minhas mesmo, certo, uma área salinizada, totalmente salinizada, então aqui você não tem mais crescimento vegetal, é zero aí, certo, floresta, fotos minhas também, eu morei naquela região ali, floresta em Pernambuco, floresta é onde fica o riacho do navio, o riacho do navio é um afluente do Rio São Francisco, certo, aqui é em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Norte, em cima da serra, né, isso aqui foi um dia que a gente estava fazendo as coletas de solo, e eu botei essa foto porque era a única que tinha, né, eu fazendo assim, mas, era para ter batido a foto só do ambiente, não bati, mas, o que é isso daqui, o que me chamou mais atenção, além da queimada, do desmatamento, é o fato de ser um topo de morro, né, então a região serrana de Porto Alegre é um maciço, e em cima tem uma chapada, então tem uma área de latossolo muito grande lá, que a água infiltra bastante, que alimenta um aquífero, que esse aquífero tem uma nascente que dá origem a um ponto turístico da região, que é o Riacho da Bica lá, que tem a nascente da Bica, a Cachoeira do Pinga, que são pontos famosos, turísticos a nível de estado mesmo, né, e aí você chega lá em cima, numa área de recarga de lençol freático, de aquífero, de nascentes, você vê uma cena dessa, né, é um absurdo, é lamentável, então o efeito disso daqui é o quê? Qual o efeito disso? Primeiro, quando há uma chuva torrencial aqui, o que desce de sedimentos é uma brincadeira, né, segundo, a água não infiltra, se não infiltra, não abastece o lençol freático, se não abastece o lençol freático, consequentemente, reduz a vazão das nascentes, consequentemente, você pode ter a seca por um determinado tempo dessas nascentes, e aí você deixa de ter uma cachoeira, todo um sistema ecológico, que depende ali daquela umidade, né, um brejo de altitude que depende daquela umidade, então se você mata a nascente da coisa, você mata todo o restante do processo, é de uma irresponsabilidade em consequência, assim, sem tamanho, né, quem praticou isso daqui, e não era pequena não, a área, viu, era grande, se você vier bem aqui para a quinazinha, você desce, é um topo de morro mesmo, é a Cristo da Serra, você cai aí, você sai bolando, né, de tão na parte mesmo em cima. O que é que todas essas imagens têm em comum? Eu já falei, né, ao longo da apresentação, solo exposto, então aí é onde entra o principal problema para os recursos hídricos, para as bacias hidrográficas, do processo de desertificação, é o fato do solo estar exposto. Quando eu já disse para vocês, a cobertura vegetal, ela é uma proteção do solo, ela faz com que a chuva caia ali no vegetal, escorra lentamente, caia de forma suave no solo e infiltre. Ao infiltrar, essa água vai abastecer os lençóis criáticos, para que futuramente a planta tenha água para o seu desenvolvimento, abastecer os aquíferos, para que futuramente a gente tire água do nosso abastecimento humano, como Mossoró, por exemplo, 70% da cidade de Mossoró é abastecida por água de aquífero, e os aquíferos dependem disso, dependem da cobertura vegetal. Quando você tem cobertura vegetal, você tem água no aquífero, quando você não tem cobertura vegetal, você tem o solo exposto, o que acontece com isso? É que quando a chuva vem, ela não encontra aquela estrutura que amortece a sua energia cinética. Quando ela cai no solo, ela causa isso daqui, é uma espécie, um congumelozinho de uma bomba atômica, uma gota d'água caindo no solo, ele quebra toda a estrutura do solo, e o que é a estrutura do solo? É como as partículas de areia silte e argila estão organizadas no solo. A partir do momento que você quebra aquela estrutura, você joga areia silte e argila para todo lado, os grãos mais leves que são os siltes e as argilas são estruturas planas. Então, quando elas caem, você joga ela para o alto, no caso, a gota de chuva, joga ela para o alto, quando elas caem, elas caem de forma deitada, plana, e aí elas caem umas sobre as outras, selando o solo. Selando, em outras palavras, seria vedando, impedindo com que a água infiltre, que é isso daqui, esse brilhãozinho, você já deve ter visto isso com certeza em algum lugar, não é? Então, essa casquinha aqui, se você descascar aqui uma espécie de casquinha, nada mais é do que uma películazinha criada de areia silte e argila, que veda o solo, não deixa a água infiltrar, por isso que forma poças, está vendo? Essas poças aqui. Então, quando você tem um empoçamento e a chuva continua, esse empoçamento vai crescer e vai se transformar em quê? Em escorrimento, em escoamento superficial, em enxurradas, e aí é quando vem a desgraça do solo. Então, imagina uma água descendo no morro, por uma enxurrada, e não ter nenhuma estrutura física que freie a água, que quebre aquela energia cinética, não é? A água vai, cada vez que ela vai descendo, ela vai ganhando mais velocidade. Então, é uma avalanche, ela vai carregando todo o solo que tiver ali com ela e aí o processo erosivo é intensificado, certo? Aqui eu botei uma figurinha só para ilustrar o efeito de um solo sem vegetal e de um solo com vegetal. Acho que essa figurinha, alguns de vocês já devem ter visto nas minhas aulas ou já devem ter visto na internet, até porque eu peguei na internet, acho que é da USP aqui, de um pessoal lá da USP, mas é um experimento muito simples. A professora Carolina Malala já fez um negócio desse aqui para apresentar na feira do bode de um ano passado desses aí, certo? Mas o que é isso? Três torneirinhas, três condições, um solo desprotegido, um solo com serrapilheira, que é aquela folha, né, que é muito comum na caatinga nossa aqui, a serrapilheira, e um solo com vegetação mesmo. Então, pelo resultado da água que sai aqui, já diz tudo, né? Então, olha a água aqui, sem sedimentos, ou seja, sem partículas de solos para causar assoreamento e sem poluição, ou minimamente com poluição reduzida, né? Já aqui não, tem mais sedimentos do que água, se vocês observarem pela tonalidade, né? E uma coisa que eu observo, o selamento superficial aqui, tá vendo? O selamento superficial é isso, o solo estruturado aqui, mas quando a água bateu, desestruturou e criou esse selamento. E esse selamento é o que propicia o escoamento em excesso, certo? Então, você tem aqui, o solo vai desagregando, é claro que não é com essa intensidade, que aqui é uma torneira, né? Uma chuva, não é um jato que nem uma torneira, mais milhares de gotas em sequência numa chuva intensa causam um fenômeno similar a isso daqui, certo? Aí o resultado é o quê? Inicialmente, um erosão laminar, que vai se transformando num erosão por suco, certo? A erosão laminar é aquela que a camada mais superficial do solo vai sendo carregada. E aí, em alguns pontos, o solo vai apresentar mais resistência à erosão e outros, ele vai ser mais susceptível. Então, ele vai ceder mais facilmente nos pontos e resistir mais em outros. Às vezes, a presença de uma pedra ou de uma estrutura física que impede ali, enfim. E aí, esses pontos mais vulneráveis vão criando erosões por suco. E esses sucos, inicialmente, são pequenininhos, vão crescendo, viram vossorocas gigantescas como essa e todo o solo que estava aqui, ele tem um destino. Ele vai para o leito de algum rio e aí vai gerar esse desmantelo aqui que a gente vê nessa imagem, não é? De sedimento sendo lançado no mar. Então, quando você fala num processo de desertificação, ele não impacta só a bacia em si, além de reduzir a quantidade de água, além de reduzir os solos férteis da bacia, impacta também nas zonas posteiras. A gente tem vários casos de comunidades de pescadores, né? Vila de pescadores lá na Foz do São Francisco, por exemplo, comunidades inteiras que desapareceram porque as encostas arenosas, dunas, em outras palavras, engoliram a comunidade. E de onde é que vêm essas dunas? São os sedimentos que os rios jogam no mar, o mar, em contrapartida, joga de volta. E aí joga nas zonas posteiras, nas regiões próximas às Foz, causando esses desmantelos aí que eu vou mostrar mais na frente algumas imagens, certo? Então, qual o efeito nas bacias hidrográficas? Eu já citei vários, né? Mas vou repetir aqui alguns deles. perdas de áreas férteis é um dos principais efeitos, porque a partir do momento que você perde solo e perde fertilidade, aquelas terras se tornam improdutivas e aí causam êxodo rural, né? E causam a desertificação propriamente dita e aí começa a causar erosão e assoramento e aí todo, vai desenrolando todas as outras consequências, né? Como assoramento dos corpos hídricos, poluição das águas e dos solos, porque essa questão da poluição causada pelo assoramento, ela é certeza que vai acontecer junto com o assoramento, porque nossos solos, na maior parte deles, existem esses contaminantes, na maior parte deles oriundos da própria agricultura, né? E aí a partir do momento que você tem a erosão carreando os sedimentos, você tem a poluição também das águas e dos solos, porque às vezes você tem uma área desertificada mais acima que vem trazendo poluição por sedimentos e aí eles acabam ficando depositados numa área mais abaixo, né? Então você tem uma erosão numa zona de erosão e aí quando chega na zona de sedimentação, esses poluentes sedimentam ali no solo. Então às vezes uma parte baixa da bacia, o vale, ele é contaminado de forma, digamos assim, ele não tem nada a ver. Os produtores ali do vale, vamos supor, fazem tudo certinho, mas os produtores que estão a montante, lá nas nascentes, nas cabeceiras, fazem tudo errado, o impacto vai ser sentido lá embaixo também, porque tudo que é praticado numa bacia hidrográfica, o impacto acaba sendo geral, certo? Principalmente para quem está ajuzante. Quem está a montante, fez qualquer ação, vai impactar diretamente quem está ajuzante, quem está abaixo, certo? Redução da disponibilidade hídrica, então a partir do momento que você assoreia um rio, você enterra a calha dele, você reduz a vazão, você reduz o volume que no leito daquele rio consegue acumular, e você reduz também a disponibilidade pela poluição, porque a poluição também reduz a qualidade da água e aí acaba torrando aquela água em troca, né? Traz impactos ambientais tanto para os continentes, como eu já citei aqui alguns, como para os costeiros, né? Também já citei a questão das dunas. E os impactos socioeconômicos que acabam sendo o resultado final sentido mesmo pela população é quando ele não tem mais um lote para plantar, não produzir nada e começa a passar fome. Eu presenciei isso aqui no Açú, né? Um lote de 15 hectares, 100% salinizado, o cara não conseguia produzir mais nada e ele estava literalmente passando fome, inclusive no dia que a gente foi fazer coleta lá, a gente presenciou a refeição deles e foi uma das cenas mais tristes que eu presenciei. Uma família dentro de um, assim, eu não conseguia entender uma família dentro de um perímetro irrigado, uma região semiada com água ali na porta passando fome. Aquilo não entendia, não cabia na minha mente. Não é que você está com um recurso mais rico de todos que é a água, você tem um lote para irrigar, para cultivar, mas você está passando fome. E aí a gente conseguiu, através da pesquisa, a gente conseguiu detectar que o problema dele era esse. Tudo que ele plantava não dava certo. Por quê? O solo salinizado. E aí ele tinha uma briga até com o perímetro em si para tentar trocar de lote, para mudar de lote, porque o lote que ele estava já estava condenado. Então, é um problema socioeconômico seríssimo. Isso, uma família, imagine, milhares de hectares no Nordeste como um todo. Então, qual o resultado do solo exposto? Aqui foi meu aluno, já viu essa figurinha, inclusive eu cobro em prova, mas vou tentar explicar rapidamente porque ele é um pouco chatinho. aqui a gente tem um gráfico de três entradas, onde aqui nesse eixo você tem escoamento especial, aqui você tem o tempo em anos e aqui você tem a evapotranspiração. De repente, você, na condição natural, vegetação permanente, com o solo vegetado, você tem escoamento bem próximo de zero. Está vendo? Essa linha sem ser pontilhada, o R e O, representa o Hanoff, escoamento especial. E aqui é evapotranspiração, essa pontilhada. Então, você veja que antes do corte, na situação em que existia floresta, na condição natural, o escoamento especial era próximo de zero. E a evapotranspiração era elevada, porque existia planta, muita planta. De repente, você desmatou, está vendo aqui a palavra corte? Você cortou aqui no tempo zero. A partir do momento que você cortou, você expôs o solo, deixou o solo nu, tirou toda a área, toda a vegetação daquela área, o escoamento ele sobe drasticamente. Ele vai de zero para aproximadamente 100 milímetros por ano, que é um valor altíssimo, escoamento especial. E a evapotranspiração cai. Ela não vai a zero, porque é um conjunto evapotranspiração. Ao cortar o vegetal, você só eliminou a transpiração. A evaporação continua, certo? Então, ela apenas reduz, certo? E aí, por algum motivo, você abandonou aquela área, você desmatou e abandonou, não vai mais fazer nada nela. então, ela vai se recuperar sozinha. Pelo menos, a tendência natural é que ela se recupere, que aí ela tem um poder de resiliência, como eu disse para vocês, a caatinga, esse poder é muito baixinho. Ela não consegue se recuperar sozinha, às vezes ela precisa de uma interferência humana aí, de reflorestamento, enfim. Mas, se ela for se recuperando sozinha, com o passar dos anos, veja que com 20, 30 anos, que é mais ou menos o tempo que estima-se que uma área desmatada se repere, volte a ser o que ela era antes, não a ser o que ela era antes, mas pelo menos semelhante, porque igual nunca vai ser, vai ser parecida, certo? Com o passar do tempo, olha o que acontece com o escoamento superficial, ele vai caindo, está vendo? tendendo a voltar as condições iniciais, próximas de zero. Assim como a evapotranspiração vai subindo, tendendo a voltar as condições iniciais. Então, aqui mostra, basicamente, o efeito imediato de uma área desmatada, que vai gerar um processo, no caso do semiárido, uma área desmatada, ela tende a gerar o precursor de uma área desestificada, né? E aí, o efeito no regime hidrológico da bacia. Então, você tem uma bacia que antes não era desmatada, ou seja, o solo era vegetado, e aí, de repente, você expôs aquele solo com o processo de desertificação, né? Então, aqui tem um hidrograma, o hidrograma é um gráfico que mostra o comportamento da vazão ao longo do tempo. Então, aqui no eixo Y você tem vazão e no eixo X o tempo. Então, a vazão do rio aqui, o escoamento de base, aquela água que tem, mesmo no período de seca, oriunda do escoamento subterrâneo, e aí, de repente, tem uma chuva, essa vazão sobe em função dessa chuva, depois desce de forma suave, aí chove de novo, aí ela sobe, aí parou a chuva, ela volta a descer, então essa vazão, ela vai oscilar para cima e para baixo em função das precipitações. Então, cada pico desse representa uma chuva. Numa condição de solo vegetado, olha como é o hidrograma, ele é suave, certo? ele demora mais tempo para subir, para descer, e as subidas não são tão acentuadas. De repente, num solo desertificado, ou seja, num solo exposto, numa área desertificada, quando você não tem a vegetação, a tendência de um processo de precipitação é gerar escoamento rapidamente, por conta da desertificação, e esse escoamento tende a elevar as vazões dos rios drasticamente. Aí a gente tem esses picos, que é o pontilhado, a vazão sobe rapidamente, também desce rapidamente, certo? Em função dos processos de chuva. Qual o impacto disso daqui? O impacto é que grandes vazões têm grandes energias cinéticas, carregam grandes volumes de solo por erosão. Além disso, grandes vazões causam enchentes, e essas enchentes causam problemas diversos, que vocês conhecem, como inundação, em áreas urbanas, quando essa trecho do rio passa numa área urbana, que o rio vem numa enchente, ele transborda e aí causa problemas econômicos que vocês conhecem em função das inundações de áreas urbanas, certo? Então aqui é só mostrando o comportamento dos hidrogramas em função da desertificação, quando o solo não tem vegetação. E o resultado disso é aqui, no leito do rio. No leito do rio, 100% todo assoreado aqui, então danifica a navegação, tem uma série de efeitos que isso aqui traz, né? Aqui é em Minas Gerais, no rio São Francisco, a parte mais alta do rio São Francisco. Então veja que lá nas cabeceiras, na parte alta, o rio já é extremamente assoreado, muito por conta da mineração, né? E aí vem descendo aqui, eu citei pra vocês, o riacho do navio, né? O leito do rio praticamente assoreado, né? Praticamente não, né? Assoreado. O rio São Francisco, já mais embaixo, que já chegando próximo da Foz, né? Então você vê vários bancos de areia, né? O resultado, aqui ó, a imagem vista de cima, né? Completamente assoreado. Aqui a imagem repetida é que eu tô voltando, perdão. Aqui o rio São Francisco, o rio São Francisco, veja que isso tudo era pra ser o leito do rio, e a água tá basicamente passando aqui, né? Nesse estreitozinho. Isso aqui é um banco de areia, pra navegação, é terrível, né? Causa problemas seríssimos. Em costas arenosas, lá na região de São Francisco, ali na região de Petrolina e Juazeiro, né? Então, dunas. Quando eu falo aqui em costas arenosas, eu falo dunas. Imagine aí, no meio do sertão, a praia mais próxima aqui dessa região, fica a 800 quilômetros de Fortaleza ou 700 e tanto de Recife. Então, a 700 quilômetros do mar, você tem dunas, né? No entorno do leito do rio São Francisco. tudo por conta de assoreamento fruto de áreas degradadas, de áreas desertificadas ao longo da bacia por diversos motivos, né? Mineração, agricultura, etc e tal. E aqui, dando um detalhe pro movimento desse assoreamento anual, né? Todo ano, com o processo de cheia do rio e depois de vazante, de seca, essas ilhas vão mudando de lugar, vão se configurando, né? Muda um ano, tá aqui, outro ano, tá ali, então elas vão se modificando em função dos processos de cheia. E parte desses sedimentos vão sendo expulsos, formando essas encostas arenosas aqui. Aqui é a foz do rio São Francisco, né? Então, o impacto que eu falei, quando você desmata, desertifica uma área dentro da bacia, lá nas cabeceiras, o impacto maior vai ser sentido na foz. porque tudo que acontece dentro de uma bacia hidrográfica vai ser jogado no oceano, seja poluição, sedimentos, o que for, né? Sofá, fogão, que eu já vi uma vez na foz do Rio Apodinho, um sofá, e já vi um fogão também. Então, é um absurdo, né? Um sofá vai passar lá, ali naquela praia, eu não sei como é que chama aquela praia, ali na foz, ou pra cá de Pernambuquinho. É um absurdo, um sofá na praia, jogado pelo rio. Enfim, o mar vai expulsar isso de volta, e aí vai criar essas encostas arenosas que vão crescendo, né? Ano a ano, isso vai invadindo aqui o Rio Jaguaribe, no Ceará, né? E as encostas arenosas do Rio Jaguaribe. A região ali, canoa quebrada, enfim, são praias turisticamente belas, mas frutas de impactos ambientais ao longo da bacia, né? O Rio Açú, aqui, vizinho a gente, né? Extremamente assoreado, olha o leito do rio, todo subdividido, né? Isso é um problema, você deveria ter um leito único, com mata ciliar, preservando esse leito, você não tem mata ciliar, praticamente inexistente, né? Áreas agrícolas, praticamente dentro do rio. E o rio, extremamente assoreado, você vai tomar banho no rio aqui, você ajuda que está em uma praia, né? Com areia, dunas, e areia pegando fogo, né? Mas, enfim, é um fenômeno, é triste a imagem. E aqui a Foz do Rio Açú, as dunas do Rosado, né? Eu acredito que alguns de vocês devam conhecer. Então, os impactos vão ser sentidos principalmente na Foz, certo? E aí, eu queria terminar essa apresentação, não sei se o tempo foi, ultrapassou muito, mas eu queria deixar essas três observações aí que eu acho importante ficar frisado, né? Primeiro, nossas regiões, ela apresenta, as regiões semiáviles do Nordeste, apresentam limitações significativas, então a gente tem que saber manejar a Caatinga, a gente tem que tomar muito cuidado com as práticas que a gente usa dentro das nossas bacias hidrográficas, seja um profissional da engenharia de pesca que vai trabalhar com aquicultura, seja um profissional da agronomia que vai trabalhar com a agricultura, ou da engenharia agrícola, enfim, da geografia, qualquer profissional que for trabalhar com o meio ambiente, com bacias hidrográficas, tem que tomar muito cuidado e ter em mente essas limitações significativas do nosso bioma. Segundo, ter em mente que a desertificação é um processo natural, certo? Que pode ser acelerado por nossas ações, mas é um processo natural, então você não tem, principalmente nas nossas condições, você não tem como impedir que ao longo de milhares de anos isso aconteça, só que a gente acelera esse fenômeno, a gente tem que tomar cuidado com isso. E, principalmente, esse aqui, esse terceiro, é o que eu sempre gosto de falar, a seca, ele é um fenômeno natural, a gente não pode encarar a seca como uma tragédia, como um desastre, como a política brasileira encara há décadas, não é? O problema do Nordeste, o problema da seca, como uma tragédia humanitária, como um desastre, com políticas de assistencialismo, não, a gente tem que mudar essa realidade, a gente tem que encarar a seca como um fenômeno natural, querendo ou não, a seca sempre vai existir na nossa região, o produtor, às vezes, se ilude, quando tem um ano bom de chuva, ele acha que nunca mais vai ter uma seca, mas é uma ilusão momentânea, porque no ano seguinte, aí já vem uma seca, então é um fenômeno natural presente, a gente tem que o quê? Aprender a conviver com ela, usando a tecnologia para absorver dessas condições que a gente vive, o máximo possível sem interferir no meio ambiente, sem causar impactos ambientais e tal, então nunca encarar a seca como uma tragédia, como um karma, como uma coisa que a gente precisa de assistencialismo para o resto da vida, que é uma política equivocada, que se aplica no Brasil, então a gente tem que pensar no semiárido como uma questão de convivência, conviver com essas condições, conviver com a escassez índica, conviver com os solos frágeis, conviver com a vegetação frágil, com o ambiente frágil, a gente tem que saber conviver com isso, beleza? Então agradeço a atenção de todos, deixo aí meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, né, e um versozinho, só um trechozinho do Patativa da Sarela. Valeu! Obrigado, professor. Não sei se era isso que a Clarissa queria, mas eu acho que eu captei mais ou menos isso e tentei apresentar o melhor possível. Está ótimo, professor. Excelente palestra, muito esclarecedora. Eu acho que vocês convergiram, né? Vocês têm alguns pontos, você e o professor Aldrin Pérez, que foi a primeira palestra, ele tem uma visão um pouco mais que a desertificação é muito fruto de ação humana, né? Então, a sua visão é um pouco mais natural, mas com o homem acelerando esse processo. E vocês convergem muito bem com relação à possibilidade da gente conseguir conviver com essa situação, desde que as tecnologias corretas sejam colocadas para a população, né? Então, em vez de apenas dar o assistencialismo, a gente investir na parte de educação e tecnologias para que essas pessoas que vivem nessas áreas mais críticas consigam sobreviver e minimizem os seus impactos na região. aí eu tenho uma pergunta para você. A gente ouve muito falar, né? Eu sou professor de oceanografia, então, eu costumo ensinar para os meus alunos questões gerais sobre a Uninho, a Uninho e a Laninha, e a gente vê aí um efeito meio que direto, quase que direto, dos reuninhos batendo, dos reuninhos fortes batendo com grandes períodos de seca. Você, como professor da área de climatologia e tudo, como é que você vê essa questão da influência do El Ninho? Não, isso aí é certeza, é fato. Isso aí é, inclusive, um dos nossos sistemas de formação de chuvas da região nordeste, da região semiárida de uma maneira geral, eles são muito impactados pelas zonas de convergência, pelas ondas de leste e pelos fenômenos de El Ninho e Laninha. Se a gente tem Laninha de forma acentuada, a gente tende a ter, digamos assim, não é inverno, estações chuvosas, mas intensas. Se a gente tem o El Ninho predominando, aí a gente tende a ter fenômenos de seca mais intenso. Isso já é, digamos assim, cientificamente comprovado. O El Ninho e Laninha, eles interferem diretamente nos sistemas de chuva da região nordeste. E aí a gente fica torcendo todo ano quando tem notícias de que vem Laninha, que o El Ninho vai ser fraco, que vem Laninha, aí a gente tem a esperança de estações chuvosas mais intensas, não é? E quando o El Ninho se destaca, aí a gente fica triste porque é seca. Isso aí já, meio que já batido, já. Então, deixa eu só ler alguns comentários aqui, professor. A Anne Catarina diz fantástica apresentação, meus parabéns. Parabéns ao professor e à organização do evento. Diversos parabéns aqui para você, professor. Obrigado, obrigado. E o colega João Luiz, grande João do Centro Acadêmico, ele fala, esse ano se formou Laninha. De fato, eu ouvi falar o ano passado que a gente ia entrar no ano de Laninha forte. Mas aí acabou que a chuva não veio. Como é que você está vendo isso aí? É, esse ano, assim, aí existe uma expectativa, estava até falando com o professor Espínola, que é o homem da chuva, né, da UFESA, estava falando com ele esses dias, ele disse que ainda existe uma expectativa de chuva dentro da média, né, para boa parte do Nordeste. Agora sim, até agora não veio com essa intensidade toda, né. Lá no Ceará tem um costume, os profetas do sertão, eles falam que se chover até dia 19 de março, aí o inverno é bom e choveu, né. Então, vamos confiar aí nos profetas do sertão. E eles têm até alguns embasamentos científicos, sem querer ter, eles acabam tendo. Tem algumas coisas que os profetas do sertão, tem até um encontro deles anual lá no Ceará, esse ano não teve, estava na pandemia, né, mas tem um encontro que é o profeta dos sertões com os pesquisadores da universidade, né. Uma vez eu fiz uma aula de campo com os meninos da UFESA, lá em Quixadá, e quando a gente chegou lá, estava tendo esse encontro. Aí a gente foi, né, tinha lá ônibus de Campina Grande, da UFC, de várias universidades do Nordeste, né. Eu disse, oxe, vamos botar o ônibus da UFESA aqui também. Aí a gente entrou, a gente entrou num evento lá, meio que de penetra, mas deu certo, e é bem bacana as previsões que eles fazem. Assim, você vê que instintivamente tem alguma coisa científica, mas que eles não sabem o que é, mas eles acabam acertando muita coisa, sabe. Uma base empírica forte que eles têm ali, né. É, de observação, é só observação. Empírica, aquela coisa tradicional. Exato. Por isso, a Carolina Peixoto pergunta, a dissertação sobre o Baixo Açú que você citou no início da sua apresentação, está disponível ao público? Caso 5, qual título? Ah, sim, tá. Tá na biblioteca, na biblioteca da UFESA. Eu acho que as dissertações e teses da UFESA você consegue tirar pela internet, né, o PDF. Mas, se não tiver no site da biblioteca, você consegue, entrando no site do programa de pós-graduação Manejo, Sola e Água, também na página da UFESA, certo? E aí, é do ano de 2018. Ajlan Todayoshi. Você vai ver que é um nome bem diferente lá. Não tem como você não acertar, né? Eu não lembro exatamente o título, certo? Mas, o que foi o estudo que a gente fez lá? A gente selecionou uma bacia hidrográfica dentro do perímetro irrigado do Baixo Açú e a gente tentou dimensionar o impacto da irrigação, da prática da irrigação na salinização do solo e do lençol freático daquela região, né? E a gente viu claramente o quanto está impactando, né? Eu não lembro exatamente o título, mas entre lá na página da UFESA, aí na página da UFESA você vai no programa de pós-graduação, manejo de solo e água, aí tem lá, dissertações e teses. Você clica e vai estar lá no ano de 2018, Aslan Todayoshi, o nome dele. Ele é um nome japonês, mas ele não é japonês, não, inclusive ele é de Açú mesmo. Luiz, faça um stop na apresentação aí, por favor. Não, pausa a apresentação. Parar a apresentação, me falta, pronto, agora aparece a carinha em todo mundo. Pessoal, quem tiver perguntas e quiser fazer pergunta oral, são bem-vindos, tá? Se não quiser escrever e quiser perguntar oral, é legal para a gente interagir. Luiz, você mostrou num certo gráfico ali como é que aconteceu o fluxo da água, né? Antes de você ter o corte da mata, o fluxo da água e a evapotranspiração. Desculpa a ignorância, mas a gente quer que a evapotranspiração seja alta. A situação boa é que a evapotranspiração seja alta por aquela figura. Tá correto isso? Entendi correto. Não, não. O ideal, assim, quanto menor a evapotranspiração, menos agressivo é o ambiente, né? Então, o problema do semiárido, porque o que é que classifica a aridez de um ambiente? É quando você faz a razão entre a precipitação e a evapotranspiração. Então, quando você tem uma evapotranspiração muito grande e uma precipitação pequena, e aí você faz essa razão, esse valor vai te dar um índice de aridez que vai classificar esse ambiente como árido, né? O extremamente árido. Então, quando a evapotranspiração é menor e a chuva vai crescendo, aí esse índice vai modificando e vai passando do árido para o semiárido, que é o nosso caso, aí para o subúmido seco, para o subúmido, para o úmido, que é quando a chuva é muito grande e a evapotranspiração é pequena, condições como a Amazônia, por exemplo, certo? Mas ali naquele gráfico, a evapotranspiração, o que ela estava representando, era o quê? Era que você tinha uma área florestada que tinha evaporação e transpiração. Quando você desmatou a área florestada, você reduziu aquele valor, mas não necessariamente, ali naquele gráfico, não especifica aonde foi aquele experimento. Se foi na condição semiárida, se foi na condição úmida, eu acredito que tenha sido na condição úmida, por quê? Se você observa lá no gráfico, eu posso até abrir aqui, mas o valor de evapotranspiração lá é da ordem de 600 a 700 milímetros anuais. Eu não citei os valores, mas é nessa ordem. Quando você tem aqui no Nordeste, por exemplo, na nossa região aqui de Mossoró, tem anos que os nossos índices de evapotranspiração anual chegam a 2 milímetros por ano. Está entendendo? 2 mil, perdão. 2 não. 2 mil milímetros por ano. Então, imagine aí, uma região que chove em média 600, evapotranspirar 2 mil. Então, você tem um déficit negativo aí, em média, de 1.400 milímetros. Está entendendo? Então, se você for para a Amazônia, por exemplo, a evapotranspiração lá, ela pode ser maior até do que a nossa, porque tem a questão da floresta, a temperatura muito elevada. porém, as chuvas também são muito maiores. Então, se você tiver uma evapotranspiração de 2 mil milímetros anuais, na Amazônia, você tem chuvas, dependendo da região, de médias, de até 3 mil milímetros. Tem regiões com recorde, recorde da Amazônia em torno de 6 mil. 6 mil milímetros por ano. Então, olha só, 6 mil milímetros por ano, enquanto a gente chove aqui, média histórica, 600. Mas tem ano, a maior parte dos anos, a gente chove abaixo da média, ou beirando a média. São raros, por que a média é tão alta? Porque a gente, no semiárido, tem uma condição climática bem interessante, que é nos anos de seca, é seca, nos anos de chuvas intensas, são chuvas muito intensas. Então, às vezes, você tem, por exemplo, num lugar que chove 400 milímetros médios de precipitação anual, nas épocas de muita chuva, chove 1.200, 2.000, 1.500, aí leva a média lá para cima. Mossoró, o recorde histórico de Mossoró, acho que é em torno de 2 mil milímetros. Foi no ano de 1985, que teve uma grande cheia, em Mossoró, que eu acho que foi a última grande cheia da bacia do Apodi Mossoró, que foi aproximadamente 2 mil milímetros de chuva naquele ano. Então, acaba jogando a média para 600. Mas a maior parte dos anos nossos são de chuvas abaixo da média. São de chuvas de 600, 50, 500 milímetros anuais. Entendeu? E aí, por isso que a gente é caracterizado como semiárido, porque a gente tem pouca chuva e a evapotranspiração, independente do ano ter chuva boa, chuva ruim, ela, todo ano, bate na casa dos 2.000. 2.000, 2.500, um pouquinho menos, mas em torno de 2.000 e alguma coisa. Então, a nossa evapotranspiração sempre é muito alta. Por isso que o nosso índice de aridez, que é a razão de chuva com evapotranspiração, nos categoriza como condição semiárida, clima semiárido. Então, a gente tem um clima, o clima ele é fixo, ele não muda. A nossa região tem clima semiárido. Você pode estar num tempo chuvoso, num tempo úmido, mas o clima nosso, ele sempre vai ser semeado por essa condição aí. Essa razão. Legal, professor. A Denise Monteiro comenta aqui que se formou o ano, lá no Pacífico, porém as chuvas não estão tão regulares. No mês de novembro de 2020, tivemos um dia de chuva intensa na região do sertão paraibano. mas esse ano ainda estamos esperando essa chuva chegar. Uma coisa que a gente precisa observar para as condições climáticas do semiárido é a alta variabilidade temporal e espacial das nossas chuvas. Então, quando a gente fala assim, formou laninha, vai ter inverno bom, inverno não, estação chuvosa boa, vai ter estação chuvosa boa, mas não necessariamente em todo o Nordeste. Tem algumas regiões, mas se você observar, tem anos que as chuvas são muito intensas na região ali de Pernambuco para baixo, pegando Alagoas, Sergipe, tem grandes cheias naquela região, e aqui para o Nordeste mais setentrional, pegando Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, é seco. E aí tem anos que inverte, é mais chuvoso aqui no Nordeste setentrional, e mais para baixo do Nordeste, para baixo do Nordeste, as chuvas são escassas. A gente tem um problema, a condição semiárida por natureza é muito intensificada, esse fenômeno da variabilidade espaço-temporal. As chuvas se concentram em um curto espaço de tempo, às vezes, por exemplo, a gente tem quatro meses de estação chuvosa, né, dentro desses quatro meses, quatro, cinco meses, dentro desse período, às vezes, as chuvas se concentram em um mês, e dentro desse mês, às vezes, o volume de praticamente 90% do volume do mês chove em um dia. Então, a gente tem isso muito recorrente. As chuvas são intensas, em grande volume, acontece em um dia. E aí, quase todo o volume do mês choveu em um dia, e quase todo o volume da estação chuvosa choveu em um mês. E outro fenômeno é a variabilidade espacial. Então, as nossas chuvas, predominantemente, elas são convectivas, não são chuvas frontais, são chuvas convectivas. convectivas. Então, essas chuvas convectivas, qual que tipo de chuva é essa? São aquelas chuvas localizadas. Às vezes, está caindo um pé d'água lá em Açul, essa semana mesmo aconteceu isso, e aqui em Mossoró, está de boa, céu claro. Às vezes, está chovendo na Ufesa, já aconteceu isso comigo, eu saí da Ufesa, no Toró, foi o contrário. Eu saí do shopping, fui almoçar no shopping, no pé d'água mais vivo do mundo. Cheguei aqui na Ufesa, nem parecia que tinha chovido. Por conta dessa variabilidade espacial, que tanto acontece de forma local, como de forma regional. Então, às vezes, a estação chuvosa traz muitas chuvas para o Nordeste, mas para pontos específicos. Não quer dizer que o Laninha não trouxe chuva. Ele não trouxe chuva para o lugar que você está, mas pode ter chovido para um outro lugar, para uma outra região. Eu já experimentei aqui na Ufesa, professor, para o pessoal que não é daqui, o nosso campus é dividido em dois, por uma BR no meio. Então, a gente tem o campus Leste e o campus Oeste. Eu fico no Leste. O pessoal do Oeste experiencia outro tipo de aposta. Então, tem dia que a gente sai daqui, está seco, chega lá no Leste, está tudo molhado, a chuva está aqui dentro. Eu tenho uma foto da BR-110 que eu tirei de dentro do carro, metade da... Essa foto eu boto na aula, toda vida eu mostro na minha aula. Metade do asfalto está úmido, de uma nuvem que passou, e a outra metade está seca. Então, isso mostra bem o nosso tipo de informação. Só para você ter uma ideia dessa questão da região, por exemplo, no Ceará. Aqui nessa região não está chovendo tanto ainda, mas no sul do estado do Ceará já chove bastante, há uns dias, já tem chovido muito lá. E o Rio Salgado, por exemplo, ele está com a cota bem acima do normal, está levando muita água para o Jaguarebe e, consequentemente, para o Orois e, consequentemente, para o Castanhão. Mas não está chovendo na região baixa do Ceará, digamos assim, próximo do litoral, está chovendo no sul do estado, está chovendo bem. Aí daqui para, eu acho, acredito que daqui para o final de março, abril, as chuvas se intensificam, mais nessa região e tendem a diminuir mais para aquela região do sul do estado. O Kaique comenta aqui que o Castanhão ganhou 50 centímetros, meio metro, em uma semana. Em uma semana. Por conta do Rio Salgado e também por conta da contribuição da transposição, que ele começou a receber, eu acho que tem pouco mais, de umas duas semanas, mais ou menos, antes que começou a chegar já a contribuição do São Francisco. Embora seja muito pequenininha a contribuição, esse aumento do Castanhão significativo foi por conta das chuvas, mas o Castanhão já está recebendo água do São Francisco. Eu acho que aí, em questão de alguns anos, a gente já vai ter o Castanhão com volume bem significativo, se essas águas continuarem chegando. Você tem ideia do volume de água que está chegando no Castanhão pelo São Francisco, pelo transposição? Eu vi uma notícia semana retrasada que estava chegando naquele dia, naquele momento, 240 metros cúbicos por segundo de vazão. Quantidade bem razoável. Bem razoável. Só para você ter uma ideia, a vazão do rio Apodi-Mossoró, a vazão média, digamos assim, histórica, é de 32 metros cúbicos por segundo. Então, você está chegando a uma vazão de 240, 5, 6 vezes mais o rio Apodi-Mossoró. Essa vazão, eles estavam estimando que essa vazão ia conseguir botar até o final da estação chuvosa algo em torno de 800 milhões de metros cúbicos no Castanhão. O Castanhão é um reservatório que tem 7,4, eu acho, bilhões. Então, se botar 800 milhões com o que ele já tem lá, ele vai ficar pelo menos com 1 bilhão, que já é água demais. Só para você ter uma ideia, o Armando Ribeiro, que é o maior reservatório do Rio Grande do Norte, tem 2,4 bilhões. Então, se o Castanhão chegar a 1 bilhão, ele já é metade do Armando Ribeiro. Já é muita água, já garante abastecimento para o próximo ano tranquilamente. É porque o Castanhão é um reservatório muito grande, aí acaba você perdendo muito a dimensão da coisa, porque o volume morto do Castanhão é praticamente o Santa Cruz. Aqui no Apodi, no reservatório do Apodi, é 600 milhões, é praticamente menor do que, ou quase igual o volume morto do Castanhão. Então, o Castanhão... Eu acho que finalmente vai chegar o tão falado regime de segurança hídrica que a transposição é objetiva trazer. É, a questão já chegou no Ceará, já chegou, no Castanhão. Agora a gente tem que torcer para o eixo norte 4 para chegar aqui no Apodi. E aí chegando aqui no Apodi vai ser bom demais, né? Porque o Santa Cruz ele vai ficar praticamente um reservatório pulmão, né? Vai dar conta de abastecer muitas cidades. Ele já faz isso hoje e com a água de São Francisco vai ficar show de bola para a piscicultura, para a irrigação, para todos. Interessante. Pessoal, perguntas, o pessoal está quietinho aí só ouvindo. Quem quiser interagir pode... Nem precisa levantar a mãozinha que tem pouca gente para falar, mas pode abrir o microfone e falar, pessoal. Quem tiver alguma pergunta... Senão eu vou tocar o barco perguntando aqui. Eu quero que vocês interajam também. eu queria ouvir da Larissa se foi dentro da expectativa do que eles esperavam, se era mais ou menos esse tema, essa temática, enfim. Ela está aí ao vivo, a Larissa? Não sei, professor. Estou falando pelo DuPet. Foi sim dentro da temática, acho que o Cristiano pode até falar melhor, mas foi o que a gente esperava e foi bem abordado desde o... Até porque você abordou desde o início, né? Do que é a desertificação em si e mostrou até mesmo as suas vivências, né? Fotos suas nos locais em que mostra bem a questão da desertificação. Foi muito bom. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Estou à disposição. Pessoal, então, enquanto ninguém faz mais perguntas, eu vou ver mais uma questão aqui com o professor. Professor, a gente tem esse problema de salinização aqui do rio Apu de Mossoró, um problema histórico e natural, porque a gente tem uma região que evapora muito mais do que cai a chuva, né? Então, acontece aquele fenômeno de estuários reversos ou estuários hipersalinos, onde o mar joga água salgada para dentro, a água evapora e vai ficando água cada vez mais salgada naquela região. Exato. A situação muda com o período da chuva. E se a gente pensar nesse regime, nesse novo regime hidrológico trazido pela transposição do São Francisco, você acha que existe a possibilidade desse novo fluxo de água doce reverter o fenômeno nos arredores do Apu de Mossoró de desertificação que está acontecendo? Sim, sim. Inclusive, é uma preocupação da indústria salineira, não é? É uma preocupação que eles têm com a transposição, acho que é um setor que é meio que contrário à transposição, porque um dos pontos que eles levantam é essa questão. Como você vai ter, se você tiver vazão continuamente chegando no Rio Apu de Mossoró, os reservatórios vão continuamente lançando vazões maiores, porque eles vão atingir capacidades elevadas, se você tem água contínua ali chegando, e aí a tendência é você aumentar a vazão de água doce, diluindo, quando você vai chegando próximo das regiões estuárias, nos mangues, já próximo do mar, do litoral, você vai diminuir esse teor de salinidade e pode afetar a questão das indústrias salineiras. E esse fenômeno que você falou, Cristiano, da intrusão salina, muito por conta das marés, como a gente tem rios intermitentes no semiário 90% dos nossos rios ou mais são intermitentes, os que não são, eles estão em regiões de serra, de altitudes, e são riachos, não são rios, mas quase 100% dos nossos rios são intermitentes. O que é isso? Só para o pessoal entender, o rio intermitente é um rio que naturalmente ele seca boa parte do período do ano, que é quando não tem chuva ele tende a secar, e ele só tem água na época de chuva. Esses rios intermitentes, principalmente próximo à região de Foz, nas regiões estuarinas, o mar, em determinadas épocas, quando o rio está praticamente seco, ele entra com muita verocidade, ele vai até 40, 50 quilômetros adentro, dependendo da região, criando ali uma região de rio de água salgada ou de água salobra, com a salinidade bem elevada. Logo no começo ali se formam os mangues, mas mais para frente, onde a salinidade não é tão elevada para o mangue exalto se desenvolver, acontece esse fenômeno que o Cristiano está falando, de o rio salinizar o leito dele na parte baixa, exatamente quando a maré está alta. Lá em Taissaba, por exemplo, lá em Taissaba é bem interessante que tem uma passagem molhada, que na época de chuva o rio passa por cima, então ele vai doce quase até Aracati, mas na época seca, quando a água não consegue passar por cima da passagem molhada, ela fica acumulada e aí você vê, é engraçado demais, se você tomar banho na passagem molhada para a direita, para a montante, você toma banho de água doce, se você descer para a Jusante, você toma banho de água salobra, aquela água de mangue mesmo, a água do mar consegue colocar em Taissaba, que está, acho que 60 km de Aracati, não em linha reta, fazendo curvas no rio, o leito do rio, então olha o tanto que o mar consegue entrar, causando esse fenômeno da intrusão salina, tem espécies de peixe que entram, que vem do oceano e entram até onde dá para poder se reproduzir nessas condições, então assim, quando você, isso quando o rio é intermitente, quando você pereniza o rio, que é o que São Francisco vai fazer, o que a gente já fez em boa parte do Apodi e Mossoró, a gente perenizou ele de Apodi para cá, ele é perenizado, o que é perenizar é quando você tem com ação antrópica, você entra com ação antrópica para fazer com que o rio tenha água o ano todo, e como que a gente faz isso? Com barragens, a gente constrói barragens que acumulam água na época de chuva e vão liberando aos poucos na época de seca, então você faz com que o rio tenha água doce o ano inteiro, certo? E aí você já muda esse regime, Mossoró no passado se produzia sal dentro da cidade de Mossoró, quando você não tinha as barragens, que vai do Genésio até a Barrocas, tem vários barramentos, a última passagem de pedras, passagem de pedras, exatamente, então a intrusão marina trazia água salobra até aqui, se você conseguir produzir sal bem pertinho, praticamente dentro da cidade, hoje em dia não consegue mais, por quê? Porque você tem Santa Cruz perenizando o curso d'água, fazendo com que a água doce escorra o ano inteiro, e você também tem essas barragens que impedem que a intrusão marina chegue até a barragem, a última lá que você acabou de citar, que é passagem de pedras, enfim, então esse fenômeno acontece naturalmente, aconteceria, no Apodi, aconteceria no Jaguarebe, em todos os rios do Nordeste, só que as nossas ações antrópicas já interferiram nisso, resultado disso, redução de manguezais, redução de zonas estuarinas que são importantes, a reprodução de diversos, o professor Cristiano sabe melhor que eu, diversas espécies marinhas se utilizam exclusivamente dessas estruturas estuárias, né, para poder se reproduzir, e aí a gente acaba impactando nesse ciclo, né, com essas nossas ações. Acaba gerando também um aumento de áreas salgadas e de apicões, né? Exato. Ou você, se você pereniza, aumentando, como o São Francisco, o São Francisco, só para vocês terem ideia, o São Francisco hoje é um impacto, é um símbolo de impacto em bacias hidrográficas, em diversos pontos, né, um dos pontos é essa questão do estuário, o São Francisco hoje ele lança, tem épocas do ano que ele lança água, ele lança água doce a 11 quilômetros do mar, então a 11 quilômetros ali na costa você praticamente água, não tem água do mar salgada, né, você tem aquela água salobra mais doce do que salgada, ali na região que deveria ser de estuário, por conta de que? Das grandes usinas hidrelétricas que existem no São Francisco, que perenizaram o rio de uma forma que uma vazão, ele teria uma vazão natural muito grande na época de chuva e pequena na época seca, aí quando você cria barragens hidroelétricas, barragens de uma maneira geral, o que é que você faz? Na prática, você diminui a amplitude, que amplitude? A vazão máxima na época de cheia bem grande e a vazão mínima na época de seca, pequena. Quando você cria uma barragem, você faz isso daqui, você faz com que a vazão máxima não seja tão grande, porque o barramento segura a água e você faz com que a vazão mínima não seja pequena, porque você está jogando água o resto do ano. Então, você reduz essa amplitude e isso acaba trazendo impacto para todo o sistema da bacia. Como isso já são coisas de décadas, a gente está falando de 50 anos para cá, então, os ambientes já se adaptaram. Os manguezais vão sumindo com o passar do tempo. Aqui em Mossoró, o efeito, esse efeito pode ser sentido principalmente nas salinas, quando São Francisco começar a jogar água aqui para a gente, porque as vazões de água doce vão aumentar, naturalmente, isso vai acontecer. Então, você pode ter o que? Dissolver essa água salgada, tornar ela um pouco menos salgada e acabar prejudicando a cadeia da indústria salineira, que, por sinal, eles fazem muita zoada com a obra da transposição por conta disso, o receio de você impactar toda uma região por conta dessa questão aí. Por outro lado, com a menor produção de sal, o preço tende a subir. Eu lembro que eu vi aqui há 3, 4 anos atrás a tonelada de sal custando 20 e poucos reais. Então, o negócio é, quando está chovendo, quando tem ano bom de chuva, o sal aumenta. Aumenta e a produção cai bastante. Pessoal, só um parênteses aqui, quem está aí, pessoal que está interessado nas temáticas que a gente está fazendo no ciclo de palestras, adiciona a gente no Instagram, que aí vocês vão ficar sabendo de todos os eventos que a gente vai propor aqui, tá? Lembrando que todos têm certificado, acaba sendo bom para todo mundo. Então, eu peço para os meus alunos colocarem aí o Instagram do PET na aba no chat para o pessoal ver e quem tiver interesse adiciona a gente aí que é bom para a gente também. Luiz, pessoal, alguma pergunta mais? Alguém gostaria de se manifestar para participar da discussão que a gente vai chegando ao final. Estamos com quase uma hora e meia de conversa. Enquanto isso, professor, você quer colocar alguma coisa a mais? Não, assim, sei lá, eu queria agradecer aos meninos do PET, em especial a Larissa, que foi quem me contatou, eu sei que tem muita gente envolvida, mas a gente acaba lembrando mais daqueles que entram em contato direto e eu lembro da Larissa, foi minha aluna, foi uma excelente aluna, eu lembro muito bem da turma dela, eu acho que foi uma das últimas turmas que eu dei aula presencial antes de sofrer o acidente, né? Então, ficou marcada, ficou marcada essa turma. Então, assim, eu sei que são alunos interessados, dedicados e a gente contribui sempre que precisar, é só chamar que a gente está aí para ajudar e tentar passar um pouco do conhecimento que a gente tem. Tá bom? E agradecer, Cristiano, agradecer aí a confiança, né? Beleza, eles são o orgulho do tutor. Acho que agradeço, o orgulho do tio Cris. Professor, muito obrigado, foi excelente a sua explanação, a gente está aprendendo bastante sobre desertificação, um tema que a gente conheceu bem pouco, na verdade, depois que a gente começou a ver as especificidades técnicas de cada palestra, a gente vai começando a entender um pouco melhor toda a questão por trás da desertificação. Então, está sendo muito enriquecedor para a gente também. Cristiano, eu posso dar só um aviso para quem ainda está aqui, estou vendo que tem 50 pessoas, vocês querem ver realmente o efeito da desertificação, é só quando vocês estiverem viajando pelas estradas do semiárido, é só apreciar a paisagem, e vocês vão facilmente perceber em vários trechos, em vários pontos da Caatinga, áreas desertificadas, solo exposto, agricultura, queimadas, agricultura de morro acima, sem curva de nível, então você consegue ver claramente o solo exposto, o efeito da degradação, o vossoróco está se formando, é só olhar com atenção, porque às vezes a gente está viajando, quem está dirigindo é mais difícil, mas para quem está de passageiro, às vezes não presta muita atenção na paisagem, mas se tiver um olhar mais técnico um pouquinho, você não precisa ir longe para encontrar desertificação no Nordeste, não, é um fenômeno muito, muito presente, muito presente em toda a região, na nossa região aqui nem tanto, porque a gente está numa região privilegiada, a gente está numa região de cambissolo, onde a gente tem farta condição hídrica no subsolo, a vegetação, mesmo sendo caatinga, é uma vegetação um pouco mais intensa, o solo um pouco mais protegido, a gente não, não é que a gente não tenha, mas a gente tem menos, agora se você for para a região do Ceridó, para a região ali Caicó, no Ceará, para a região de Quixadá, enfim, para a parte mais central do Nordeste, não tem como você não visualizar isso em grandes, em grandes escalas, né, um negócio impressionante que as pessoas às vezes não sabem, não percebam, como você falou, muita gente não tem essa noção, esse conhecimento e o tanto que impacta na vida das pessoas, né, é muito, um impacto é muito grande. Eu vou passar a viajar prestando mais atenção. O Caíque levantou a mão, fala Caíque. Boa noite, professor, boa noite, Luiz César. Boa noite. Parabéns pela apresentação, eu tenho uma pergunta para fazer, que vai até ligar com a próxima palestra que é na próxima semana, que a nossa região aqui de Mossoró, né, que anda mais pelos interiores, observa as salinas e vê essas áreas sem vegetação. E, na sua explicação aí, não tinha falando sobre a desertificação causada pelas salinas, né, só pela salinação do solo, pela irrigação. Mas no caso dessas áreas também, que são pelas salinas, também é desertificação? A desertificação, se você pegar a definição, é uma área onde não tem vida, não tem vegetação, né, se não tem vegetação, não tem fauna. Então, se você considerar ao pé da letra, nessa definição, as grandes áreas de salinas são áreas desertificadas, né, são tabuleiros de sal, né, o máximo que você vai encontrar de vida ali são artemis, né, que são uns, talvez o Cristiano saiba explicar melhor, não sei se são molusco, crustáceos, não sei. Os bichinhos assim, quando eu era criança, eu ia muito, eu morei perto de uma salina lá em Fortaleza, que hoje nem existe mais, né, e eu ia muito na salina pegar essas artemis para alimentar peixe japonês, né, que eles comem essas bichinhas. Enfim, então o máximo de vida que você vai encontrar nessas salinas são esses serizinhos, assim, o grande problema das salinas que eu vejo é porque como elas são desenvolvidas em regiões de estuário, então elas praticamente suprimiram e ainda suprime, né, os manguezais. Então se você pegar aqui o leito do rio Apodimossoró, você for no Google Earth e ver as imagens de satélite, você vai ver que você tem um resquício de manguezal ali que não dá nem 20 metros, 10, 15 metros no máximo, né, de mata ciliar, que engana quem faz um passeio de barco, quem já fez essa travessia de areia branca até grossos de barco, você acha que o mangue é super preservado, né, você vê aquele corredor ali de manguezal de 15 metros, 20 no máximo e aí você vê tudo, né, um mangue bonito e tal, mas quando você ultrapassa esse corredor, é um imenso deserto de tabuleiros produzindo sal, né, então se você parar para pensar, toda essa área no passado era área de mangue, era estuário, era área de inundação, era área que tinha vida, manguezal, né, enfim, toda fauna de um manguezal e etc e tal, que hoje não tem mais, então levando ao pé da letra, não deixa de ser um processo de desertificação altamente antrópico, né, você simplesmente desmatou ali uma região estuária para produzir sal, agora não é um processo de salinização mais, digamos assim, mais clássico que você vê em áreas de agricultura, né, e aos poucos você vai salinizando e aí a planta vai deixando de suportar aquele ambiente e passa a morrer e aí não tem planta que consiga se desenvolver e a área começa a se desertificar por essa causa, mas eu acho que ao pé da letra eu definiria como um processo de desertificação antrópico, sim. Beleza. Respondido, Kaique? Respondido, né? Sim, professor. Respondido, obrigado. Pessoal, então, alguma questão mais? Professor Cristiano? Fala aí, Giovanni. Boa noite, boa noite, pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Professor, parabéns pela exposição, sou professor do IFRN lá em Santa Cruz e você falou dessa realidade, né, bem próxima de Mossoró, mas falou sobre várias áreas, né, do semiárido nordestino, de Pernambuco, no Ceará, Piauí, e a nossa realidade muito mais próxima é essa daqui do Ceridó, né, que é uma realidade tanto quanto problemática, né, por ser uma área que historicamente, além da exploração, né, do... das argilas, né, e mesmo da extração, né, da vegetação para servir de fundo de energia, né, tem a exploração histórica do algodão, né, e também no caso da pecuária, né, anteriormente ainda ao algodão, né, no caso, no caso desse núcleo, né, do Ceridó, quer dizer, já é uma área que tem essa particularidade de estar no contexto da bacia, né, do rio Piranhas e tem uma outra, uma outra parte, na verdade, que eu queria chamar bastante atenção, que é exatamente esse trecho que fica entre o núcleo, o Ceridó, e essa área de Santa Cruz, né, propriamente dita, né, do município de Santa Cruz, que ela também a gente percebe muito, é um estado de vegetação sucessional, se eu pudesse chamar dessa forma, me corrijam se o termo também não estiver corretamente empregado, já de um período de sucessão, quer dizer, já é um outro tipo de uma vegetação já de segunda, de segunda ordem, já praticamente, que ela não se desenvolveu da mesma forma não se regenerou, né, da forma como talvez tenha sido em outros momentos, né, porque é preciso também até considerar essas distinções, né, que a Caatinga, que a Caatinga possui, né, não é à toa que textos antigos, né, já colocavam mesmo nessa, a Caatinga mesmo no plural, né, um texto antigo que não me falha a memória, acho que é do Nilo Bernardes, alguma coisa que já falava, né, das Caatingas, e lá especificamente é um tipo de Caatinga que já tem um caráter mesmo de ser pouco desenvolvida, né, de ser uma Caatinga mais arbustiva, e quando já chega lá no Ceridói é a chamada Caatinga Aberta, né, a Caatinga Aberta do Ceridói, né, quer dizer, então, estou falando dessas duas áreas especificamente, que eu até coloquei nos comentários, é a paisagem que eu, de certa forma, tenho mais fixa, né, pela, por essa interação que eu faço, Santa Cruz, Currais Novos e Caicó, né, mas o campus que eu trabalho é o campus de Santa Cruz, e no caso de Santa Cruz especificamente, né, essa problemática, né, da exploração das argilas e da, mesmo também da vegetação, em alguns momentos, ela também é muito forte, né, por causa também da exploração, e veja que lá, especificamente, nós não temos uma bacia hidrográfica, né, de um porte, né, como a do Piranhas, né, do Rio Piranhas, que o Ceridó tem, e no caso do Oeste, né, com a bacia do Rio Podi, né, a bacia mais significativa que nós temos lá é do Rio Trairi, né, e as nascentes do Rio Potengi, né, que direcionam nesse fluxo, essa hidrografia exatamente para o litoral leste, né, o chamado litoral leste. Só para fazer essa observação, porque, assim, o Rio Grande do Norte também tem essas distinções, quando a gente considera a situação, né, do semiárido, do Porto Iguá, o território do Rio Grande do Norte é quase todo, né, inserido naquele perímetro, né, que foi delimitado, né, pelo Instituto do Semiárido. Exatamente. Só para a Posta Leste, que foge um pouquinho, né? Isso, exatamente, e, assim, o litoral de Toros, né, até Tibau, todo ele inserido, né, nesse semiárido. E aí, nós temos essas distinções, né, que pega, né, você tem essa realidade que o senhor falou, né, em relação à região aí de Mossoró e do Vale do Açú, e mesmo quando pega, né, para a parte mais amontante, né, da bacia, né, do Rio Piranhas, já tem uma outra realidade, porque já entra no núcleo do Ceridó, né, já entra nessa configuração, né, do núcleo de desertificação do Ceridó. Só para fazer esse acompanhamento. Sabe, como é teu nome? Giovanni. Giovanni. Sabe, um fator fundamental para essa distinção das caatingas, né, a questão é da África, né, se você pegar o Rio Grande do Norte, você pega ali a região litoral que você falou aí, de Toulos, até Tibau, um tabuleiro, um costeiro, né, boa parte aí de cambissolos, então você já tem uma caatinga, por exemplo, Mossoró, você conhece Mossoró? Conheço, conheço, conheço bem. Então, a caatinga aqui é uma caatinga bem diferente do resto do Nordeste, né, é uma caatinga mais arbustiva, não é muito arbórea, tem algumas arbóreas, mais arbustiva, mas é mais intensa, mais fechada. Isso. Então, é aquela caatinga que a vegetação praticamente cobre o solo. Por essas condições, é da África. Quando você vai para a região do Ceridó, aí você já passa, já sai dessa região sedimentar e já entra no cristalino. Você pega o Rio Grande do Norte, metade do estado é cristalino, metade para baixo e metade para cima é sedimentar, né, que são os cambissolos, os tabuleiros, os costeiros. E aí, no cristalino, que é onde você tem um solo mais raso, pedras, né, enfim, pouca disponibilidade hídrica, a caatinga, ela já é essa caatinga que você está falando, aberta, rala, muitas cactáceas. Então, você não vê tantas cactáceas aqui na região de Mossoró, você vê uma tira popular, mas se você vai para o Ceridó, você já, muitas cactáceas, já são, a predominância dessas plantas mais cãs, né, que é uma tira, chiqui, mandacarua, aí você já vê isso, mas você encontra um, um, aquele solo mais, dizer assim, em formação, que é aquele cheiro rególito, né, que chamam de rególito, né, que é justamente aquela vegetação que vai se desenvolver nas fissuras, né, das rochas. Exato, na região cristalina, de solos rochas cristalinas, com muitas fendas, que é onde as vegetações se desenvolvem, e aí você tem essa catinga mais, como é que eu posso dizer, romântica, né, mais característica, que é o chiquichique, a macambira, o mandacaru, o coro de frade, muitas cactáceas, né, e plantas mais arbóreas também, um aqui, o Otacular, e de vez em quando, perdão, herbáceas, e de vez em quando uma arbórea, né, um zoazeiro e tal. E quando você vai para as regiões de altitudes, Serra de Santana, Porto Alegre, Martins, aí você já tem a catinga de brejo de altitude, aí já é uma catinga mais intensa, arbórea, com plantas, árvores de grande porte, você vai aqui em Porto Alegre, você nem pensa que está na catinga, em determinada época do ano, você acha que está numa floresta tropical. Então, assim, essas diversas facetas da catinga, né, que é muito em função das condições de clima, né, de, não vou nem dizer de clima, vou dizer disponibilidade hídrica, e principalmente da África. Então, aqui no Nordeste, você consegue perceber claramente. E outra coisa que você falou interessante, que o RN é praticamente 100% do seu território inserido nas condições semiáridas, né, com a predominância da catinga, e em alguns pontos a catinga chega até o oceano. Então, você consegue, por exemplo, estar na beira da praia lá em Cristóvão ou na Ponta do Mel e tirar uma foto do lado de um cactácea, de um chique-chique, de uma macambeira, né, um negócio, você não vê isso em lugar nenhum do Brasil. Você vai no litoral do Ceará, já é, por exemplo, litoral de Fortaleza para o norte, né, é mais a presença daquela vegetação mais de zona da mata, de, como é que chama, aquela região costeira, não é? Aqui na região leste do Rio Grande do Norte, que é a região de Natal também, você vai chegando em Natal, você nem pensa que está no Nordeste, né, você vê grandes pastos, áreas, gado, gado de corte na região ali metropolitana de Natal, enfim, então a vegetação já muda, já não é mais semeado, já não é mais caatinga, já é um clima mais chuvoso, uma condição de vegetação mais, mais para a Serrada do que para a Caatinga, digamos assim. Então, é muito por conta dessas condições, clima e solo, né, é bem interessante essa observação que você fez, as facetas da Caatinga, né, são vários tipos de Caatingas, realmente, não tem um modelo fixo. Exatamente, exatamente, valeu, parabéns mais uma vez, professor. Valeu. Bom, pessoal, estamos chegando a duas horas quase de evento, e eu já tenho que me ausentar que eu vou entrar em aula agora até às 10, assistir a aula, assistindo. Então, pessoal, muito obrigado, muito obrigado, Luiz César, por ter aceitado, foi excelente, aprendemos muito. A todos os presentes, muito obrigado, espero que vocês venham no próximo, na próxima terça-feira, e participem, pessoal, vamos abrir o microfone e conversar, tá? Boa noite a todos e até a semana que vem. Boa noite. Oi, Oi, Larissa. para avisar que a próxima palestra permanece esse mesmo link e a questão dos certificados serão disponibilizados após a terceira palestra, com uma semana depois, certo? Para todo mundo. Vai ser um evento só. Outro, com um certificado só. Valeu, pessoal, obrigado, um abraço aí para todos. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Tchau.